Chegou a hora de eu começar a investir o meu dinheiro. Já sei, vou investir em ações. Deixa eu pegar meu celular e ler um pouquinho sobre o mercado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a bolsa de valores e também como começar a investir em ações. Quero que você entenda o que é uma ação, como é que funciona o mercado de ações, o que faz uma ação subir, o que faz uma ação cair, quais são os riscos envolvidos e o que você pode esperar de retorno investindo em ações. E quero te mostrar também quais são os sete passos que você deve seguir para começar a investir o seu dinheiro no mercado de ações. Assim, eu garanto que você vai ter muito mais clareza sobre por onde começar e como lidar com seu dinheiro na bolsa. Parece interessante, né? Então, eu te convido a deixar o like nesse vídeo porque o like me ajuda muito mostrando esse vídeo para mais e mais pessoas. E se você ainda não é um clube, ainda não está inscrito no Clube do Valor, inscreva-se agora no canal. Então, vamos lá. Eu quero começar esse vídeo te apresentando cinco perguntas comuns sobre a bolsa de valores e cinco coisas que você deveria saber antes de começar a investir. Se você já investe, coisas que você já deveria compreender, mas que caso você não compreenda, fica tranquilo que você vai saber agora. As perguntas eu tirei da minha trajetória de educador financeiro, de gestor de investimentos. Para quem não sabe, eu sou gestor profissional de investimentos e são coisas bastante comuns que eu imagino... Imagino não, eu acredito que todo investidor precisa saber. Então, vamos lá. Pergunta 1. O que é a bolsa de valores? E aqui eu te garanto, a bolsa não é o que você imagina ou aquela ideia do imaginário popular, que é uma gritaria, um monte de gente se empurrando, se matando e tal, para conseguir entregar os papeizinhos para comprar a Sony. Isso não existe já há décadas. Embora alguns deputados não saibam disso e tenho até sugerido fechar a bolsa para preservar a vida dos operadores, mas hoje todas as negociações são eletrônicas. Enfim, o mercado não é isso. O mercado é um ambiente organizado, regulamentado, em que potenciais investidores podem pegar o seu dinheiro e investir em ações ou outros valores imobiliários e quem tem ações e outros valores imobiliários pode pegar esses ativos e vender para quem quer comprar. É um ambiente que facilita a compra e venda de ações. Pergunta número 2. Como funciona a bolsa de valores e o mercado de ações? Então, segue a linha aqui que eu vou ser bem objetivo. Muitas vezes, uma empresa vai precisar de capital para financiar os seus projetos, para financiar a sua expansão, ou a contratação de outras pessoas, ou a compra de outra empresa do setor. Enfim, muitas vezes, capital é necessário. E aí, a empresa, o empresário, os sócios, têm basicamente duas alternativas. Ou recorrer a capital de terceiros, que seria contrair empréstimos, contrair dívidas, ou recorrer a capital próprio, que seria vender um percentual da empresa, vender um valor da empresa para outras pessoas que compram esse valor e injetam dinheiro na empresa. A empresa usa esse dinheiro como ela bem quiser e financiando o seu crescimento. Na lógica de utilizar o capital próprio, as empresas podem lançar as suas ações na bolsa de valores. Isso nas sociedades anônimas, quando elas viram de capital aberto. E quando elas lançam suas ações na bolsa de valores, é um processo com o nome de IPO, que é Initial Public Offering, que em português seria oferta primária de ações. Quando a empresa faz isso, e geralmente são grandes empresas que fazem isso, porque envolve muitos custos, envolve muita burocracia, não é assim, qualquer empresa de esquina vai lá e abre o capital na bolsa. Vários investidores compram, investidores pessoas físicas, fundos de investimentos, fundos de pensão, etc. E, a partir de então, esses investidores podem vender as suas ações para quem quer comprar todos os dias úteis, no mercado secundário, que é um mercado que você, talvez, conheça um pouco melhor, que é quando você vai lá, pega o seu dinheiro para comprar uma ação de alguém que já tem esta ação. Então, ali onde as participações societárias, participações de empresas, são trocadas de mãos em mãos. Vamos tocar rápido aqui para chegar no passo a passo. Pergunta 3. O que é uma ação? Imagina uma casa. Uma casa bem bacana, com terreno, com uma piscina, com dois andares, alguns quartos, enfim, uma casa. Qual é a menor parte de uma casa? Simplificando, vamos dizer que é um tijolo. Pensa essa analogia. Agora, imagina que essa casa é uma empresa e o tijolo é uma ação. Então, é isso que é uma ação. É a menor parcela do capital de uma empresa. Uma ação não é um código no computador, uma ação não é um gráfico de preços, não é nada disso. É uma participação de verdade num negócio de verdade. Num negócio que tem um propósito, tem seus fornecedores, tem seus clientes, que emprega pessoas, enfim, negócio da vida real. Pergunta número 4. Beleza, mas o que move o preço de uma ação? O que faz uma ação subir e o que faz uma ação cair? E aqui eu recorro a Benjamin Graham, que é o pai da análise de ações, professor do Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, que disse algo mais ou menos assim numa tradução livre. No curto prazo, o mercado é como se fosse uma urna de sentimentos. Mas no longo prazo, ele é uma balança. Deixa eu te explicar um pouco melhor. No curto prazo, no dia a dia, ali entre um dia e outro, entre uma semana e outra, até entre um ano e outro, o que move o preço das ações são os sentimentos dos investidores. E, no curto prazo, esses sentimentos são formados por rumores, por notícias, por expectativas de curto prazo e até mesmo por superstições meio bestas. Tipo aquela ideia que as pessoas falam do sell in May and go away, de que a bolsa sempre cai em maio. Então, no curto prazo, o mercado antecipa as coisas. Ele vive de expectativas, vive de sentimentos e isso causa uma certa confusão em quem está começando. Quer ver? Vamos pegar o caso da doença facilmente transmissível, que começou a crescer ali no mês de fevereiro e, em março, fez com que a bolsa despencasse. O Ibovespa caiu cerca de 30% no mês de março, mas que, em abril de 2020, a bolsa recuperou e subiu, aí, cerca de 10%. E aí, muitos leigos ficaram pensando... Pô, mas como assim? A doença facilmente transmissível, ela cresceu muito em abril. Sei lá, teve um dia que morreram 400 pessoas no Brasil e cresceu muito em todos os países, cresceu muito nos Estados Unidos. Como é que a bolsa subiu em abril? Aí volta para o que eu falei. No curto prazo, o que mexe na bolsa são os sentimentos e as expectativas. Então, foi criada uma expectativa muito negativa em relação à perda de emprego, a problemas na economia, a queda do PIB, etc. Ali, em março, quando viram que iam ter que fazer lockdown, a quarentena, e parte dessa expectativa foi revertida, pelo menos no mês de abril. Por isso que a bolsa teve um bom desempenho nesse mês. Mas, como bem disse Benjamin Graham, no longo prazo, a gente pode pensar mais como numa balança, em que as coisas chegam no equilíbrio, em que a cotação das empresas, lembra? A ação pelas de uma empresa acaba seguindo o lucro delas. Se os investidores esperam que o lucro de uma empresa vai cair muito e esse lucro não cai muito, a ação tende a subir. E se eles esperam que o lucro vai subir bastante e o lucro sobe bastante, de fato, a cotação também tende a subir. Enfim, é uma balança, as coisas tendem o equilíbrio. E, com isso, vamos para a pergunta número 5 que você deve estar fazendo agora, se você ainda não saiu desse vídeo, que é por que eu devo investir em ações? E aqui que fique muito claro. Vou começar com o porquê não investir em ações. Investir em ações não é para você ganhar um dinheirinho ou para você se aventurar na bolsa, não é para você transformar 50 reais em 26 mil ou essas picaretagens, e tampouco é para transformar 30 reais em um milhão. Esse tipo de coisa não existe. Se você acredita nisso, sai daqui agora. Feche esse vídeo agora. Não, estou brincando. Sei que isso atrai muitas pessoas, mas, de fato, não existe. Só você fazer uma conta. Se alguém sabe uma forma de transformar 30 em um milhão, 30 reais em um milhão, ou seja, de multiplicar o seu patrimônio por 33 mil vezes, então essa pessoa poderia pegar um milhão e transformar em 33 bilhões. Mas, enfim, eu sei que isso atrai as pessoas. Eu comecei assim, eu comecei querendo ficar rico na bolsa de valores e não preciso dizer que eu perdi muito dinheiro até entender para o que é realmente a bolsa. E, por isso, nesse ponto, eu quero te dizer que existe muito conflito de interesses no mercado. Existem muitos profissionais desalinhados com o que é melhor para você e é por isso que você está muito certo em estar aqui em um vídeo, em estar aqui buscando informações e deve seguir buscando informações, não só minha, mas de outras pessoas também. Enfim, sobre isso, tem até uma frase que fala mais ou menos assim. que o mercado financeiro é o único lugar em que as pessoas que andam de iates pedem opiniões, pedem conselhos para pessoas que andam de metrô. Mas, enfim, te falei sobre o que não é a bolsa. Então, sobre o que é a bolsa. A bolsa é um lugar muito bom para você pegar parte do seu dinheiro, do dinheiro que você poupou no mês e investir ele, ou seja, não consumir hoje, colocar ele para trabalhar para você, para que, no longo prazo, esse investimento se multiplique em várias vezes e te permita consumir mais vezes, mais vezes o que você deixou de consumir. Quer entender? Então, olha aí na tela agora o quanto rendeu a bolsa de valores desde 1975 em termos reais, ou seja, acima da inflação. Uma aplicação no Ibovespa, depois no Ibrx, lá em 96, a partir de 96 no Ibrx, teria multiplicado por 22 vezes o capital investido em termos reais, acima da inflação. Então, você multiplicou o poder de compra do seu patrimônio por 22 vezes se você tivesse investido lá atrás. Isso não é ganhar um dinheirinho, não é transformar 31 milhão em pouco tempo. Em outras palavras, bolsa é para o longo prazo. Olha só esse outro gráfico aqui e veja como ele mostra que em períodos acumulados de um ano, de três anos e de cinco anos, algumas vezes o Ibovespa deu retorno negativo. Mas, se a gente pegar uma janela maior, uma janela de dez anos, em todas as vezes o Ibovespa teve um retorno nominal positivo. Então, quanto maior o longo prazo você tiver, mais vai ser a chance de você ganhar. Maior vai ser a chance de você ganhar. Agora, antes de passar para o passo a passo, vai uma perguntinha para você. Até aqui, você aprendeu algo novo? Se sim, o quê? E se sim, comenta aqui abaixo, por favor. Agora vem a parte boa, passo a passo, para você começar a investir no mercado de ações absoluto zero. Esse passo a passo, ele foi inspirado numa postagem muito legal que o time do Clube do Valor fez recentemente no Instagram. O link vai estar aqui na descrição, o link para essa postagem, eu coloco ela na tela agora, que é um checklist para investir em ações. Então, peguei algumas das ideias desse checklist e trouxe aqui num passo a passo que qualquer pessoa pode seguir. Vamos lá? Então, passo número um, não ter dívidas caras. Se você está com dívida no cartão, se você está no cheque especial, se você tem um empréstimo consignado que te cobre um por cento ou mais por mês, não investe em ações, foque em pagar as dívidas simples assim. Passo número dois, ter a reserva financeira ou a reserva de emergência criada. Esse é um montante, investido em renda fixa, de fácil acesso, para que você consiga lidar com problemas na sua vida, como a perda de emprego, estourar um cano na sua casa, roubo do celular, etc. E esse dinheiro não pode estar investido em ações. Então, se você não tem a sua reserva de emergência criada, crie ela antes. Passo número três, garantir que você vai investir na bolsa apenas para objetivos de longo prazo. E, por longo prazo, entenda mais do que cinco anos e quanto mais, melhor. Lembra da tabelinha que eu botei na tela? Não lembra? Pô, essa aqui. Essa tabelinha na tela agora, que mostra que em 80% dos períodos de cinco anos, o Ibovespa teve um retorno positivo. Mas, em 100% dos períodos de dez anos seguidos, o Ibovespa teve um retorno positivo. Então, quanto maior for o prazo para conquista dos seus objetivos, melhor para você utilizar a bolsa de valores para conquistar esses objetivos. Fez tudo isso? Aí você pode ir para o passo número quatro, que é abrir uma conta numa corretora de valores. A corretora de valores é como se fosse uma ponte entre você, investidor, e as ações. Você precisa de uma corretora para pegar o seu dinheirinho e comprar ações. E esse é um passo aqui, que ele trava muitas pessoas. Muitas, muitas, muitas pessoas. Eu recebo várias vezes por dia a pergunta de, e sendo bem franco, pega uma hora ou duas horas da sua vida, senta, escolhe uma corretora, uma que seja credenciada pela CVM, óbvio, para não abrir conta em picaretagem, uma que tenha custos e taxas que te deixem confortáveis, uma que você vê ou a reputação no reclame aqui esteja de acordo, e vai lá e abre uma conta logo, tá? Porque tanto faz a corretora. É que nem você perguntar assim, cara, qual a melhor chuteira para jogar futebol? Cara, jogador bom, o D'Alessandro, pode jogar bem descalço, de chinelo, de chuteira ruim, etc. Jogador ruim, não adianta ter a melhor chuteira do mundo, que vai jogar muito mal. Então, a corretora é como se fosse uma chuteira, um acessório, uma raquete de tênis. Tanto faz a raquete, o que interessa realmente é a sua habilidade, o que você sabe, é a estratégia que você tem no caso da bolsa. Então, decida logo a corretora e não fica travado procurando a melhor corretora do mundo, beleza? E aí você vai para o passo número 5, que é dar um like nesse vídeo. Falando sério, aí você vai para o passo número 5, que é conhecer estratégias de investimentos em ações, estratégias de alocação do seu patrimônio na bolsa de valores e decidir seguir uma que faça sentido para você. Eu não vou me alongar muito nisso aqui ao longo desse vídeo, mas eu já te digo que tem um curso para quem está começando chamado Minha Primeira Carteira de Ações, em que compartilha uma estratégia muito interessante chamada de estratégia bull bear de investimentos. Definida a estratégia, você vai para o passo número 6, que é seguir a estratégia com disciplina. Não adianta nada ter uma estratégia boa se você engaveta ela, deixa ela ali na gaveta e não segue essa estratégia no seu dia a dia. Então, você tem que se disciplinar para seguir fielmente uma boa estratégia de investimentos. Até que você vai para o derradeiro passo, o passo final, que é um dos passos mais importantes de todos, que é fazer aportes mensais. Todos os meses, pegar o dinheirinho que sobra e mandar para sua corretora para você investir mais e mais para o longo prazo. E aqui eu tenho uma teoria sobre aportes, que eu chamo de teoria do churrasco. O que ela diz? Não adianta você ir para a melhor casa de carnes da sua cidade, comprar um em tricô maravilhoso, las piedras, marmorizado, um bom timichurri, farofa, artesanal, assim, tudo pronto para um churrascão, se você chega no churrasco e não tem carvão. E nessa analogia aqui, o carvão da sua vida são os aportes, é o dinheiro que você põe para investir para você. Não adianta nada querer investir na bolsa de valores se você não consegue fazer aportes com regularidade. Isso é uma ilusão, você deveria focar em outras coisas na sua vida financeira nesse momento, se você não consegue fazer aportes. Por isso, esse é o passo número 7. Faça fucking aportes. E esses são os sete passos, é assim que funciona o mercado de ações. E se você quiser saber mais sobre isso, tem um ebook, um ebook, um pdf lindo, gratuito, em que eu compartilho os três segredos para o sucesso na bolsa de valores. Você pode também baixar ele clicando neste link aqui acima ou no link que vai estar na descrição. E se você chegou até aqui, pega esse vídeo e compartilha. Compartilha com seus amigos, com seus parentes e ajuda eles a terem mais conhecimento sobre a bolsa. Tamo junto, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.